Milhares de palestinos foram às ruas protestar contra a ofensiva de Israel em Gaza. Mas a manifestação, que começou pacífica, terminou de forma violenta. Grupos começaram a atirar pedras nos policiais. As forças de segurança revidaram. Um manifestante de 22 anos foi baleado no peito e morreu. Segundo o crescente vermelho palestino, 39 pessoas ficaram feridas nos confrontos em diferentes partes da Cisjordânia.